Olá maravilhosos, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos O vídeo de hoje eu vou começar sem camiseta mesmo Que eu vou falar sobre a minha prótese de silicone que eu pus no peitoral Sim, meu peitoral é silicone Eu já faço academia, tá? Tem muita gente que fala, ah, mas eu vou fazer academia Não, eu já faço academia Só que a região do peito é uma região onde eu tenho muita dificuldade pra ganhar Ou eu ganho e perco muito rápido Ou eu demoro muito tempo pra ganhar, é isso E eu sei que se provavelmente você tá interessado nessa cirurgia Você jogou no YouTube e você não achou ninguém contando como realmente é a cirurgia Como eu estou fazendo Provavelmente você deve ter visto os meus vídeos Porque se eu pego agora o YouTube Vamos lá, eu vou colocar agora aqui no YouTube Ah, vamos fazer um teste só pra ver junto com vocês Pra vocês verem o que eu estou falando Prótese masculina de peitoral Eu apareço aqui em primeiro lugar Em segundo lugar ele tá falando sobre aquela cirurgia que tira o peito Ginecomastia, então não tem nada a ver O terceiro vídeo ele tá mostrando as próteses, não fala nada sobre Esse aqui que é o quarto vídeo é o de um rapaz que ele fala sobre hormônio Ele não fala que ele colocou prótese de peitoral só pra chamar atenção Porque ele não fala sobre prótese Um vídeo de animação Aí entra aqui outro vídeo meu Outro vídeo meu Ó, eu sou a única pessoa que fala do silicone Tá vendo? É outro vídeo meu Os demais eles não falam sobre silicone É outro meu Então se você puxar aí na casa de vocês no YouTube Prótese de peitoral masculino A maioria dos vídeos são os meus que aparecem Porque quando eu queria colocar Eu pesquisava na internet e não achava ninguém contando pra mim sobre a cirurgia Não me falava nada, não me mostrava cicatriz Não falava como ficava, se realmente doía, se não doía Se ficava bonito Entendeu? Eu queria saber sobre isso Só que ninguém comentava na internet Não tinha esse conteúdo E eu fui o primeiro influenciador que contei tudo sobre a cirurgia E eu estou aqui novamente contando pra vocês sobre a cirurgia Mais detalhes Hoje eu tenho 3 meses e 20 dias sobre a cirurgia O resultado final mesmo de como realmente vai ficar é após um ano Então assim, a minha prótese, essa daqui, tava bem alta E essa aqui já tinha caído E ela vai se assentando conforme vai passando os dias Ela vai caindo, vai ficando mais assentada no peito Tá vendo? Ó Ela ficando mais assentadinha mesmo E aí tem uma dúvida que muita gente tava me perguntando Se quando levanta o braço fica falso Por quê? Tinha um vídeo aqui na internet que o rapaz ele colocou E ele tirou a prótese Porque quando ele levantava o braço Ficava a bolota da prótese aqui Eu não tive esse problema Eu super gostei do meu resultado E mesmo se ficasse a bolota como ficou no dele Não ia me incomodar Ia ficar uma prótese normal Até porque eu coloquei silicone E eu não nego que eu pus silicone Se alguém pergunta se é silicone Eu falo A não ser que você queira esconder as pessoas Não queira falar Que você pôs prótese de silicone E tá tudo bem também de você não falar Você não é obrigado a falar pra todo mundo que você pôs prótese Então eu vou levantar pra vocês o meu braço Fica de olho nessa prótese aqui Vou levantar o braço pra vocês Ó Tô levantando Levantei o braço Tá vendo aqui a cicatriz? A cicatriz ainda tá dessa cor Eu vou mostrando também pra vocês conforme vai passando os meses Se vai clareando, se não vai Ó Tá definido Nada demais Tá vendo? Aqui é o peito bem definido A prótese não fica aparecendo como a do rapaz apareceu Depende muito do médico que você vai Depende muito de onde você tá operando Eu operei com o Dr. Marra Ele atende em São Paulo, BH E tem mais alguma outra cidade que ele atende que eu não me lembro Eu vou deixar pra vocês aqui o Instagram na tela E também vou deixar os dados dele na descrição do vídeo Aí você pode entrar em contato com ele e ver melhor Mas bem tranquilo Sem problema nenhum referente a levantar a prótese Vou virar de lado pra vocês verem De lado Levantado Tranquilo Nada feio Nada horroroso Exagerado Vamos virar mais aqui pra vocês verem Desse outro lado Tá vendo? E é assim que fica a prótese Como vocês conseguem ver Não ficou nada demais Ficou um peito super bonito Um peito natural É um peito que se a pessoa treina na academia Ela tem facilidade pra ganhar corpo E ela consegue se desenvolver melhor Ela vai chegar num peito igual o meu Eu como eu estava com dificuldade Eu não estava alcançando o objetivo que eu queria com o meu peito E eu tive a possibilidade de colocar a prótese de silicone E eu fui e pus Porque assim Se uma coisa que eu sempre aprendi na minha vida toda É que se você tem vontade de fazer qualquer coisa que seja Não dependa da opinião dos outros pra fazer Porque as pessoas vão criticar Por mais que você seja a pessoa mais perfeita do mundo Então se você quer fazer, cara Bota a sua cara e vai e faça O que as pessoas vão falar É apenas uma consequência E você não tem que dar bola A gente não tem que ligar pra opinião dos outros A gente tem que colocar a cara a tapa Se tá com vontade de fazer, vai e faça Eu quando eu queria colocar Todo mundo falava Ai não coloca Ai não vai ficar legal Ai Eu tive um vídeo Eu vi um vídeo na internet O cara levantou o braço A prótese ficou horrorosa Tive um cara que teve problema no ponto Teve um cara que... Sabe Teve, 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 teve Tipo Eu não liguei pras opiniões dos outros E fui físico Super satisfeito Então maravilhoso Se esse era o seu medo De levantar o braço E aparecer a bolota da prótese Tranquilo Foi super de boa Tô me sentindo maravilhoso Eu consigo já levantar o braço E eu comecei a treinar peito Eu fui liberado pra treinar peito Eu estou filmando tudo pra vocês Tô dizendo pra vocês uma coisa assim Ó, já adianto aqui Não é fácil Não é a mesma coisa de quando a gente tá sem o silicone É uma coisa diferente E eu vou contar nesse outro vídeo pra vocês E amanhã ao meio dia vai ter vídeo sobre minha prótese de silicone Eu vou mostrar pra vocês como ela fica em diversos ângulos Pra vocês terem uma noção de como vai ficar Como se uma pessoa olhar do lado direito vai ver seu silicone Como ela vai olhar do lado esquerdo, de baixo, de cima Vou mostrar de todas as posições Como realmente fica E se vale a pena colocar a prótese de silicone Tá? É pra vocês tirarem todas as dúvidas possíveis E se tem algum tipo de conteúdo que vocês queiram Que eu fale sobre o silicone É só deixar aqui nos comentários É muito importante Eu quero muito saber Que aí eu posso desenvolver um vídeo pra vocês E contar um pouco mais Aí acaba ajudando vocês também As minhas redes sociais vão ficar aqui embaixo Como de costume Aonde a gente fica mais perto Tem aquele contato super gostoso Principalmente no store do Instagram Aonde eu posto praticamente 24 horas por dia E a gente fica bem juntinho através de lá E já deixa aqui o seu gostei no vídeo Se inscreva no meu canal Caso você não seja inscrito É muito importante ativar o sininho Aí você recebe todas as notificações Dos meus, foi mais né Do meu canal, tá bom? Então, muito obrigado a todos E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho